Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que faz a trança é o conquistador. Ela é usada muito em chaveiros, é usada para cintos, para pulseira. Vamos lá, vou começar aqui do meu tento, no primeiro furo, isso aqui é uma base para pulseira pessoal. Depois eu explico como que faz para chaveiro. Vou passar todo, vou repetir esse primeiro furo aqui, e vou passar em todos assim. Vou até no final passando, não é bom apertar muito que a trança não fica legal, é mais folgado mesmo. E facilita o vídeo também, para não enrolar demais. Aqui ó, o último furo, lembrando que isso aqui é uma base para pulseira pessoal, a gente coloca uma dessa dos dois lados. Cheguei no final aqui ó, aí faço isso aqui pessoal, vou voltando por baixo deles, sempre a mesma passada. No próximo, vamos para o próximo furo, sempre, do jeito que eu começo de um lado, eu vou até, no outro. Continuo passando, é uma trança muito bonita que você já deve ter visto em vários chaveiros. Cheguei no último, mesma coisa ó. Aqui já está com a base armada, e volto para o outro lado pessoal, do meu jeito, eu passo por trás aqui do meu lado, para fora ó. Tem que passar por baixo do tento lá, eu não posso passar ele por cima não, que dá errado. Levo até no final, lembrando que esse aqui é sola pessoal, não é o ideal para fazer esse tipo de costura, o ideal é o tento de cabrito, aquele é bom. Levo até no final. É muito bonita essa trança, não conhecia ela, conheci agora há pouco, através de alguns chaveiros que os amigos postaram aí no grupo, eu corri atrás e aprendi a fazer ela. Vamos lá para o último. Do mesmo jeito. Cheguei no último, volto de novo, do meu jeito pessoal, do meu lado, para fora, só pegando por baixo assim ó, e passando. É, sempre deste jeito. Tá vendo, é bem simples, mas se a gente não souber como começar, a gente fica perdido, é simples demais. Não muda mais, mas vamos passar mais uma volta, voltando ó, do meu lado para fora, sempre o mesmo movimento. Meu tento tá muito fininho, tá dobrando, mas é deste jeito pessoal. Quem aprender essa trança do conquistador vai gostar, porque ela é muito bonita. Dei uma dobradinha ali para não enronar, vou deixar dobrado, mas e você que vai fazer com calma, não deixa dobrar. Pego o último aqui ó, é sempre esse movimento, vou levar para o lado de lá para a gente fazer a outra parte, que é como se fosse uma pulseira. Sempre do meu lado, sempre do meu lado, sempre do meu lado, para o lado de fora, passando por baixo ali ó. E, na hora que você fizer, você vai ver o tanto que essa trança fica bonita. Agora, pessoal, aqui tá no formato de uma pulseira, tá vendo o tanto que ela é bonita? Aí, para finalizar, é o seguinte, eu vou pegar o outro lado lá ó, do jeito que eu venho voltando. É a mesma passada, só porque eu vou passar nos próximos furos. Isso aqui é uma base para uma pulseira ó, aí volto igual eu voltava ó, do primeiro ali, pego lá, passo no furo e continuo as passadas normais, igual eu tava vendo desde o começo ó. Sempre passo lá ó, sempre passo lá e vou seguindo ó, de baixo para cima, esse aqui é o formato da pulseira, vou explicar para vocês como que faz no chaveiro. Cheguei no último ó, cheguei no final, meu tempo tá, tá lá no limite ó. Vamos também, deu uma gripada aqui aí pessoal, é uma trança bem bonita. Aí, quando você faz o chaveiro que você quiser fazer nesse formato, é só você colocar na argola aqui assim e fazer a charrua aqui embaixo. Aí, eu vou mostrar para vocês também na corda aqui ó. E, vou mostrar o que você precisa para fazer na corda aqui ó. Esse aqui eu comecei ele mais largo, porque eu pretendo fazer um cinto. Na mesma passada, se você for usar a corda, é bom usar uma agulha sem ponta ó. E, é o mesmo jeito ó. Do meu lado, passando. Passando até no, sair lá no último. E, não muda pessoal, é assim até no final, é bonito e fácil de fazer. Cheguei no último, o que que eu faço? Volto a mesma coisa ó. Só ir, e voltando. Eu pretendo fazer um cinto. Então, a base do cinto e do chaveiro é essa. Você faz a quantidade de furo que você quer. Você pode fazer desse tamanho, pode aumentar e fazer bem largo. Mas, é bonito, tá vendo? Essa aqui, como eu mostrei para vocês, é a base do chaveiro para eu começar ela. É a base da, da pulseira ou do cinto. Aquele chaveiro bem bonito que você vê aí na internet, sabe como que ele é feito? Começa do meu jeito, só porque aqui ó. Vamos supor que aqui seja meu chaveiro. Eu faço primeiro a charrua que vai prender o chaveiro. E, começa a tecer essa trança aqui do Conquestador, a parte das voltinhas da charrua. Cada voltinha que a charrua tem, assim por exemplo, eu vou passando e fazendo como se fosse os furos. E, é desse jeito pessoal, que essa trança é feita. Muito bonita, espero que vocês gostaram. E, olha para você ver ó. Esse aqui com mais furo, esse aqui com menos furo ó. Aqui no caso não tem furo, mas e... Para você fazer em uma base assim, é... Só você dando voltinha assim ó. Você dá a primeira voltinha, a segunda, a terceira. Aí volta do mesmo jeito, passa no contrário. Vai levantando ela e passando. Assim, deixo o vídeo, espero que tenham entendido.